Voltando aqui com o nosso curso de Microsoft Excel Avançado, vamos criar agora um controle de cheques completo. Já deixei prontinho aqui, já vou ensinar você a criar passo a passo, onde nós temos um controle de cheques, onde nós temos o cliente que emitiu o cheque, a data de recebimento, o banco que eu já vou explicar, o número do cheque, o emitente, se foi o mesmo cliente, se foi, digamos, algum responsável, uma outra pessoa, também poderia ter uma, ah não, mas não recebo o cheque de terceiro, etc. O valor do cheque, a data prevista para esse cheque entrar, e o valor acumulado. O acumulado é o valor do cheque, e se você não repassou o cheque para frente, ele vai somando. Aí aqui eu tenho a data de repasse, para quem você repassou, caso você repassou, também poderia ter aqui o telefone para quem você repassou, caso alguém queira resgatar o cheque. E olha só que legal aqui, o valor encaixa. E olha só que bacana, digamos que esse cheque aqui você repassou. Você repassou, data do repasse, ele era para o dia 3 do 10, nós recebemos ele dia 3 do 9, digamos que dia 5 do 9 de 2017. Então, ou seja, ele já repassou, esse valor já saiu do teu caixa. Ele não faz mais parte aqui, digamos que você repassou para uma mecânica. mecânica, onde você mandou arrumar seu carro lá e tal. Então, esse valor já saiu do caixa. Então, ele ficou em vermelho, olha que legal. Em qualquer coisa, vai funcionar assim. Nós temos o valor total, que é a soma de todos os cheques que entrou até hoje. Então, ele vai somar isso aqui. E o valor encaixa é o acumulado, menos o que você já repassou para frente. Ah, mas digamos que, não, não, eu não vou repassar esse cheque. Se eu vou apagar isso aqui, nota que esses R$250 vai voltar para o teu caixa. Enter. Voltou para o teu caixa aqui e não ficou mais vermelho porque você não saiu do caixa. Então, é bem legal esse controle de cheques e é isso que a gente vai fazer agora. Então, aqui, peço que você dê um pause aí e você digite até essas informações. Não tem número de cheque correto aqui, lógico. Não tem imitente aqui, é só para a gente simular. Só quanto ao banco aqui, se você, digamos, digitar o Banco do Brasil 001, veja que não vai funcionar porque está em decimal. Nós precisamos selecionar, digamos que eu vou ter 50 cheques. Geralmente, se cria uma planilha com 100, 100 linhas. Então, vamos criar uma formatação para 100 linhas. Eu vou colocar 50, na verdade, são 48. Nós já temos duas primeiras linhas ocupadas. Botão direito, formatar células. Temos que deixar como texto, como formato de texto. Agora sim, 001, ele vai aceitar. Alinhou à esquerda porque está como texto, mas não tem problema. Eu mando centralizar. Centralizar. Vamos colocar aqui os números. Aqui de novo, 001. Eu não posso fazer o auto-fio porque é texto, ele vai trocar. 450, 450. Por exemplo, você vai preencher certinho o número do banco, o número do cheque, a agência. Enfim, só para não ter muitas informações para você ter que copiar. Então, por favor, peço que você copie isso aqui para que a gente possa voltar então e entender como é que foi feito. Depois que você estiver preenchido aqui, isso aqui, na verdade, você vai fazendo, você vai recebendo os cheques e você já vai lançando, na verdade. Tipo, se não é que eu recebo todos os cheques no mês e depois eu vou lançar. Não. Eu vou recebendo o cheque e eu posso ir repassando para frente, não tem problema. Mas digamos que eu tenho preenchido esses cheques aqui, ok? Esses aqui. Então, aqui está. Cliente, data que eu recebi, o banco, o número do cheque, o emitente, se for o próprio cliente ou, digamos, se é do pai, da mãe, do marido, da esposa, sei lá o quê, do filho. O valor do cheque, a data prevista para esse cheque entrar e o acumulado. O que seria o acumulado, Cid? O acumulado é para saber, porque aqui eu não posso, por exemplo, ter um valor total e somar os cheques. Porque tudo bem, eu posso criar uma soma aqui, só que no momento que eu passar esse cheque para frente, esse valor sai do meu caixa. Então, esse acumulado vai fazer uma soma automática. Só que assim, o primeiro, como é que eu vou saber, por exemplo, se esse cheque, se esse valor existe ou não? Porque esse valor só vai existir quando existir cliente, correto? Então, vamos lá. Igual a C. Abre parênteses. C o quê? Se aqui, o cliente for igual a zero, ou seja, não tem cliente aqui, aqui é um exemplo, mas vai servir aqui para baixo depois. Se não tem cliente, se o cliente é igual a zero, então, aqui vai ficar vazio. O princípio lá da função lógica C. Então, não tem cheque. Eu vou aumentar um pouquinho o zoom aqui para mim, que está meio difícil. Se não tiver cliente, ele vai devolver o valor zero, porque não tem acumulado. Como aqui assim, não tem cliente, então não tem valor para acumular. Mas, e ao contrário? E se a data de repasse, ou seja, se você não passou esse cheque para frente aqui, Eu não consigo clicar, porque eu já ultrapassei a coluna H. Então, se eu I, I3. Então, se a data de repasse for igual a zero, então, ele vai me devolver o valor de zero. Se a data de repasse for igual a zero, Então, ele vai pegar o valor do cheque. Que está aqui. Ou seja, você não repassou para frente, ele traz aqui. Caso contrário, ou seja, você não passou esse cheque para frente, aqui vai estar zero. Zero. Um, dois. Vamos entender agora isso aqui. Tá? Ó, se não tiver cliente aqui, né? Se não tiver cliente, Lembre-se que depois, na hora de fazer o alto fio, ele vai puxar, digamos aqui a 18. Se não tiver cliente, zero. Então, não tem valor para acumular. Ok? Beleza, vazio. Mas se aqui na data de repasse, ou seja, você não repassou o cheque para frente, tá? Você não repassou o cheque, então, é porque o valor está aqui, ele vai pegar o valor aqui do valor de entrada. E caso contrário, zero. Vou dar um Enter. Aí está 250 reais. Agora, por exemplo, se eu colocar a data de repasse, digamos aqui, para a gente fazer um teste, vamos lá. Eu passei esse cheque, dia 5 do 9 de 2017. Prontinho. Aqui ficou zero. Então, ele zerou. Essa linha vermelha, eu vou explicar depois como é que funciona. Para ficar com formatação condicional. Beleza. Se eu puxar o alto fio, tá certo? Não. Não, porque ele está repetindo o valor que está aqui. Agora, para a primeira linha aqui, esse aqui está certo. Mas os demais, agora vai ter que somar esse valor com esse aqui. Depois, esse com este, este com este, e sempre somando com o valor anterior. Até aqui está certo. Então, agora aqui no segundo, vamos lá. Igual a C, abre parênteses, a mesma coisa. Então, agora o segundo, se o A4 for igual a zero, é porque não tem cliente, então, vai devolver o valor vazio. porque o primeiro já está pronto aqui. O primeiro é assim mesmo. Agora, o segundo, nós vamos ter que acumular, somar sempre com o valor anterior. Aqui só tinha esse cliente, então, não tinha o que fazer. Não tinha com o que somar. Então, vazio, beleza? Ponto e vírgula, mas C. Agora, nós seguimos a lógica. C o quê? C a data de repasse. I, 4, mesma coisa, for igual a zero, ou seja, você não repassou esse cheque para frente, então, ponto e vírgula, nós vamos pegar o valor de F4, F4, e vamos somar ele com o acumulado que está aqui no H3, que é o último acumulado. Depois vai ser F5 mais H4, depois F6 mais H5. Ele sempre vai somando com o acumulado anterior, para dar o que a gente quer. Ponto e vírgula. E caso contrário, por exemplo, você passou, aqui vai ser zero, não vai ter valor, então, ele vai devolver o quê? Ele vai devolver apenas o valor anterior que está aqui. H3. Fecha o parênteses, fecha o mais um, Enter. Então, para ver que ele somou. Como não está vazio aqui, como você não repassou para frente, o que ele fez? Ele somou o valor do cheque atual com o acumulado anterior. E agora, eu já posso fazer aqui até a linha, como eu disse, até a linha 50. Vamos deixar pronto já aqui. Prontinho. E veja que não ficou nada aqui, porque ele só vai ter valor se tiver cliente. Se eu colocar, digamos aqui, Ana, por exemplo, como tem cliente, ele colocou o mesmo valor porque não somou. E veja que ele também já colocou a tabela automática. Nós também vamos aprender a fazer isso aí. Então, agora o que ele fez? 250, agora ele somou 250 com 250, agora ele somou o 500 com 250, agora ele somou o 300 com 750, agora ele somou 300 com 1.050, agora ele somou 300 com 1.350, e assim por diante. e se for zero aqui no acumulado, ou seja, se você tiver data de repasse, se aqui a data de repasse, aliás, não for zero, ah, eu passei esse cheque aqui dia 10 do 9 de 2017, enter, beleza, foi embora, de 1.050 sobrou 750, porque eu descontei 300 reais, então você passou para frente, ele não está, mas não tem o caixa esse valor. Ok? Tá, tranquilo. agora é o seguinte, para ficar de uma forma mais automática, nós vamos aqui fora criar um balãozinho, tá, vamos criar uma forma aqui, e vamos colocar esse valor acumulado, o valor total de cheques, o valor acumulado, para não ter que estar olhando aqui, tá, ou aqui embaixo, depois da linha 50 no total, vamos criar um valor grandão aqui, então aqui, insere, vamos pegar uma forma, poderia pegar qualquer forma, vou pegar aqui uma forma assim, com os cantinhos arredondados, tipo em formato de botão, aí, eu posso preencher isso aqui, né, vou colocar aqui uma corzinha legal para destacar bastante a tensão, deixar amarelo, tá, quero que chame a tensão mesmo, vou colocar aqui, ainda posso colocar o efeito, essas coisinhas básicas, mas não, não, isso aqui, só que assim, eu não posso colocar uma forma aqui dentro, uma fórmula, por exemplo, somar, né, os valores aqui, ou o acumulado, como eu não sei, por exemplo, também que o acumulado está nessa célula, daqui a pouco vai estar nessa, daqui a pouco vai estar nessa, eu também não posso só colocar igual, a fórmula vai ser igual a soma, soma, abre parênteses, só que nós vamos fazer um soma C, ele só vai somar com algumas condições, qual as condições? C, ó, C, se a data de repasse de I3, ok, até I50, que vai ser onde, presumo eu que eu vou ter cheques, ó, se a data de repasse de I3 até I50, tá, for igual a zero, ou seja, você não repassou esses cheques para frente, então, ponto e vírgula, ele vai somar, que é que ele vai somar, ele vai somar para a gente aqui o valor dos cheques, que vai ser de F3 até F50, tá, o F50, porque eu presumo que eu vou ter uma planilha até 50, né, ou seja, 50 linhas de cheque, mas posso fazer até 100 para garantir, tá, até F50, ponto e vírgula, e caso contrário, né, tipo assim, caso contrário não tenha, então ele vai voltar o valor zero, ponto e vírgula, zero, pessoal, função soma, função C, nós temos várias aulas só sobre isso aí, tá, explicando bem essas funções lógicas, eu fecho um parênteses do C, fecho um parênteses do Soma, ó, então ele vai somar se não tiver, se a data de repasse for igual a zero, ou seja, se você não repassou esse cheque para frente, ele vai somar o valor aqui, se esse cheque for repassado, o valor vai sair daqui, então ele não vai somar, ele só vai somar o que tiver em casa, ok, ou seja, o acumulado, só que se eu der Enter, veja que ele deu um erro, e isto aqui, para o Excel, é uma função matricial, então para que dê certo, eu vou precisar da Ctrl, Shift e Enter, ó, aí ele colocou este, este chave, tá, aqui ó, este símbolo de chaves, agora então eu coloco o formato de moeda, aí está o valor acumulado, e agora eu posso pegar este balãozinho aqui, ó, e eu quero que este balão tenha, igual, a referência desta célula aqui, Enter, aí está, agora eu centralizo, clico aqui, centralizo, aumento o tamanho da, a escolha do tipo de letra, aumenta o tamanho da letra, vendo, ó, vamos colocar aqui, 48 é muito grande, cara, 24, ok, e agora eu vou inserir de novo aqui, eu posso inserir uma caixa de texto, uma caixa de texto, escrito aqui dentro, valor, em caixa, tá, valor em caixa, prontinho, vamos aqui em cima na guia formatar, eu vou tirar a cor de preenchimento, vou tirar a cor de contorno, né, as formatações básicas, página inicial, um pouquinho maior aqui, perfeito, posso reduzir aqui, e este aqui ainda posso colocar para baixo também, se eu achar melhor, ó, shift pressionado para pegar os dois juntos, e agora esse valor aqui, até para não aparecer, eu posso deixar ele na cor branca, ó, para não aparecer, ok, então assim, vamos terminar esse, essa, essa panilha na nossa próxima aula, tá, então vai ficar a aula muito longa, vejo você agora no nosso próximo tutorial,